Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse friozinho. Olha a altura que tá os ondas aqui, meu Deus. Ô louco, tá alto demais, olha isso. Olha o marzão à frente, olha aí. Ó, tá respingando aqui, quase aqui no deck. A água tá clarinha, porém, frio, hein, gente? Céu azul, muito azul, sem nenhuma nuvem. Nesse momento agora, 14 graus. Isso, né, estão falando uma e meia da tarde. Um e vinte, mais precisamente. Frio. Vamos ir aqui na praia em São Miguel. Galera, tudo encapuzada, tudo cruzão. Gelado, gente. Saindo aqui do gravatazão, olha aí, ó. O arco da... Vamos ver se a gente consegue passar. Será que a volta vai ter que dar a volta pra nós? Acho que não, né? Ah, libera uma parte, libera outra, vamos ver? É isso mesmo, lá. Libera um trecho, libera outro. Eles estão finalizando, igual vocês viram nos meus outros vídeos. Eles estão fazendo uma parte, fazendo outra. Liberou o nosso acesso. Olha aí. Essa é a ponte aí, gente. Olha aí, ó. Tem gente que ficou questionando, né, que... Né? Pra que seria o arco e tudo mais. Eu acho que já tava no projeto, né, pessoal? Eu acho que já tava no projeto. A construção, eu já vim com essa ponte, já. Aí, ó. Café Lupin. Gravatá de Penha. Aqui tem bastante comércio, aqui. Né? Comércio aqui bem legal. Bastante agropecuária. Loja de... De roupas, né? Moda adulta, infantil. Mercado. É um lugarzinho bem... Quem não quer ter aquele... Aí, ó. Entre laços, também, ó. É um trailer aqui. Com a sete opções de roupa. Verbearia, ó. Então, pra quem quer, não quer ter aquela... Aquela preocupação de ir buscando a cidade. Ou ir pra... Pra outro local da cidade. Olha, isso tá fechado aí, ó. É bom que vocês vão acompanhando, olha aí, ó. Prefeitura de Penha mexendo bastante na cidade. Essa avenida aqui, com certeza, daqui a um tempo, Ela vai sofrer uma... Uma... Uma parte pra... Colocar a camada de asfalto. Vocês podem ter certeza. Não vai demorar muito, não, tá? Aqui eles tão mexendo demais. Tão fazendo bastante... É, galeria pluvial aqui, ó. Vocês podem ver que é do lado. Aqui já mexeram, já, ó. Logo, logo, eles vão tá aí... Olha lá. As marcas trabalhando. Eles vão tá... Fazendo uma obra aí gigantesca. Porque lá nas avenidas principais lá da cidade, lá já fizeram já. Da Eugênio Prowse e outras obras lá da cidade. Ó, Alfredo Brunet. Ventando bastante. Fazia dias, já que não tava ventando, mesmo com frio, mas agora começou a ventar agora. Geralmente, os invernos aqui ventam bastante. Esse ano não ventou tanto. Começou mais agora. Mas antes de começar o finalzinho, né, aí do... Das outras estações, já tava na ventania, as marés altas. Mas olha essa visão, né? Essa visão aqui é espetacular, né? Olha isso aí. De frente lá com a Barra Sul de Balneário. Laranjeiras. É tudo naquela reta ali, pessoal. Lá no final daquela montanha. Lá na frente, lá. Já é, já. Essas praias que eu falei. Daqui lado é dar uns 25 km em linha reta. A gente pensa que é perto, mas não é. Perto é daqui no gravatar. A distância engana a gente, né? Aí, dona Bela Pescados. Nós mesmos compramos peixe aqui direto. Vamos ver se a maré tá alta. Vamos ver. A Isabela, quando vem nesse parquinho aqui, fica biruto nesse parquinho aqui, né? Aí o Aloha. Petiscaria. Vamos ver lá. Bastante sujeira vindo aí dessas... Dessas marés altas que muitas vezes vêm pra cá, né? Mas a maré tá bem alta, hein? Essa praia aqui, geralmente, tem bastante faixa de areia. Mas isso aqui é um paraíso, né, gente? Olha isso aí. Olha. Isso aqui é um paraíso. Olha o gravatazão lá. Centrão lá de navegantes com Itajaí. Os prédios bem altos, né? Aqui, né? E lá no fundo lá, BC City. Que show, né? Olha isso. É a igrejinha lá. É o topo da igrejinha lá também. Olha a mansão lá no alto do morro, lá em cima. Atrás desse... Fica a galeta, a galetinha. Do outro lado ali fica a praia do Lucas também. Praia Vermelha. Praia do Roque. Praia do Monge. Nossa, tem um monte de praia ali. Até sair lá no cantinho do Poá. No Poá, praia grande. Paciência. Ponta da Vigia. E assim vem vindo. Trapiche. E assim vem vindo. Olha o quintal nosso, é. Barra Sul de Balneário. Centrão de Itajaí com navegantes. Tudo juntinho, os prédios. Olha aí. Até chegar aqui no Gravatazão. Dá uma voltinha. Tá lá no final do bairro, né gente? Bora lá. Agradecer todo mundo que assiste nossos vídeos. De qualquer cantinho do... Do Brasil. Dá bastante casa pra alugar por dia aqui, ó. Petiscaria Sete Barbas. Aqui tem bastante camping, bastante área pra você se acomodar. Bastante picharia também, olha aí, ó. Picharia do Vando. Pousada. É, ó. Âncoras pousada. Bastante casa pra você alugar no RNB. Mas olha que show, né, cara? Olha isso aí. O barulho dessas ondas. Esses barquinhos de pescador aqui. Olha a visão disso aqui. Olha isso aí. Que top, né gente? Isso é penha, né? Nossa, bela Santa Catarina. Não tem só o Beto Carreiro, né? Tem outras atrações. Olha só Miguel Marina, cabina de praia, cabana de praia. Aluga-se casa por dia, ó. Agora eu vou fazer um outro vídeo subindo as ruas aqui de novo aqui, que eu já fiz aqui do bairro, né? O bairro monitorado 24 horas por dia. Muitas casas boas. Aí, ó. Navega Beach House, Aluga. Navega Beach House, hein? Então me empenha e tá anunciando como navega Beach House. Coladinho, né, gente? Coladinho. Coladinho, coladinho, coladinho. Uma marmoraria. Câmeras pra todo lado aqui. Rua Valdemar Pascal. Essa casa aqui, que eu sou a grade, é uma gigante, uma casa gigante. E é isso aí, gente. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Muito obrigado a todos. Valeu. Uma voltinha aqui. Vou gravar data aqui na praia. Praia de São Miguel. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.